Eu sei que você fala por aí que não E o leque é de pedra o seu coração Mas na madrugada ele me procura Eu era só um senhor de impressão O meu corpo era só uma dimensão O nosso cobrinado era não lhe dar Eu tô sentindo toca, da cama na rodada Doce pra ter a casa Que cheiro de amor no ar Que cheiro de amor no ar Saiu na madrugada, viu que tava errada E tá desesperada Vou dobrar e me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E o leque é de pedra o seu coração Mas na madrugada ele me procura Eu era só um senhor de impressão O meu corpo era só uma dimensão O nosso cobrinado era não lhe dar Eu tô sentindo toca, da cama na rodada Todas as roupas pela casa Que cheiro de amor no ar Que cheiro de amor no ar Saiu na madrugada, viu que tava errada E tá desesperada Vou dobrar e me encontrar E também vem me procurar Sucesso! Adriano Praia A voz romântica do vovó Santana Gravações Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conheça alguém que joga fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura de uma paixão Peço pro negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Ao vivo, Adriano Praia Conheço a Gwen Que joga fora o diamante Burrice, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Loucura, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes É uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes